E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Gamer. Estamos com o terceiro episódio do Detonado de Dark Souls 1, jogando com o nosso querido, o nosso belo Gilberto. É esse Pyromancer traço guerreiro de destreza que nós estamos desenvolvendo. No último episódio pegamos muitas coisas, pegamos muitas armas, vou mostrar pra vocês. Pegamos as Tora Straight Sword, Grave Lord Sword, pegamos o Gargoyle Tail Axe, Halberd, Great Sight, um monte de armas aí. Um monte de armas, tá pessoal? É conforme for passando aí o jogo eu vou trocando, vou usando outras armas. E logo de cara eu já vou falar uma coisa pra completar um comentário que eu tinha falado no último vídeo. Que pra utilizar nas duas mãos a Gravelord Sword é preciso ter pelo menos 16 de força. No caso eu tô com 14, então meu próximo objetivo é upar pra 16 minha força, tá? Isso bem claro. Mesmo nas duas mãos tá o X ali, quando chegar em 16 vai dar pra usá-la. E aí eu paro de upar a força chegando em 16. Vamos lá, colocar Pyromancer Flame também na mão direita. E bora continuar o objetivo do jogo, né? O que que eu vou fazer nesse vídeo? Que eu tinha deixado já combinado no anterior. Era ir até o esgoto, grande esgoto. Aproveitar que nós já temos a chave para o Basement. Porque se não me engano, Basement quer dizer como se fosse um porão. Acho que é porão o Basement. Temos a chave do porão. Agora podemos ir lá, né? Como vocês sabem, não existe Travel no Dark Souls 1. Aquele negócio de ficar viajando entre as fogueiras desde o primeiro momento do jogo. Só depois que passarmos da metade do jogo pra frente. Aí sim vai ter o Travel. Que é o Warp, na verdade. Eu não lembro se eu ia descansar nessa fogueira ou não. Não lembro se eu ia descansar. Eu acho que não é necessário descansar nela. Bom, vou subir direto. Porque aí a gente já vai estar perto do... Da porta que vamos abrir. É isso aí. Usar a Basement Key. O que que eu vou fazer? Vem um pouquinho aqui pra cima. Esperar o Dragão matar os Malacos. E logo depois... Já ir pra frente. Assim que eu vou tomar um hit. Nada que seja tão forte. E aí do lado esquerdo... Tá a porta que vamos usar o Basement Key. Ok. Por que que eu tô querendo ir pros esgotos? Porque eu quero fazer um detonado da hora. Eu acho esgoto uma das partes mais legais que tem no Dark Souls 1. Com certeza. Fora que vamos pegar a Large Amber. Lá embaixo. Vamos ver como é que funcionam as Ambers. Como funciona pra upar as armas. E... E... Também... Tomar um cuidado lascados com esses cachorros porque eles dão um bleeding. E ficar sangrando... Não... É legal. Nunca é legal. Alguém. Por favor, me deixe de sair daqui. Alguém. Alguém. Me ajuda. Alguém. Unloque a porta. Caramba. Estou terminada. Como isso aconteceu? Brilhante. Você abriu a porta para mim. Obrigado. Eu estou salvado. Eu pensei que eu não ia escapar. Eu sou o Grieke de Vindheim. O Sorcerer da escola. Eu sou muito obrigado pela sua assistência. Obrigado a você, eu vou continuar meus viajos. Bele. Conversando com ele. Eu vou restar um tempo. E eu vou voltar para o meu Sorcerer. Além disso, eu tenho uma tarefa importante. Ele falou que vai se mover lá para Firelink. Vai ficar lá vendendo magia para nós. Depois nós vamos ver isso aí como é que é direitinho. Nessa parte tem esses safados. Vou matar. Vou matar. Só matar um por um. Calma. Calma. E no corpo ao fundo, uma Twin Humanities. Meio perigoso se eu for afobado para matar esses esqueletinhos. Esses zumbizinhos, na verdade. Eles são bem perigosos. Bem mais perigosos do que parece. Os que estão com a tocha na mão. Vamos enfrentar os ladrões. Os Chiefs. Corre. Esses também são bem perigosos. Vou até tomar uma Estus aqui. Porque o negócio está tenso. Sai, diabo. Eita. Aê. Só não vou gastar magia neles. Porque eu não quero gastar. Porque vai ter um mestre aqui na frente logo. Nós vamos enfrentar. Pegamos a Meio Breaker. Se não me engano é a Rompe Malha. Aquela espada que atravessa armaduras. Deixa eu ver. Essa mesmo. Bela. Rompe Malha. Vamos continuar. Cadê o Dog? Olha o Dog aí. Opa. Maravilha. Gilberto está muito forte. Sou o Felocity and Dead. Acho que tem mais um cachorrinho sobrando. Neste corpo. O set. De ladrão. É. Roupa de couro. Preta. Target Shield. Deixa eu ver. Se eu troco ou não de roupa. Acho que é um pouquinho mais pesado. Black Letter. Roupinha de ladrão. Que legal. Bem louco hein. Caramba. Aí sim. Mas a roladinha dele ficou um pouquinho lenta. Tem que aumentar um pouquinho de vitalidade. Para poder usar esse set. Aí. Tirando as luvas já ficou legal. Tá rolando rápido. E aqui está o chefão. Eu nem vou abrir o atalho para Firelink ainda. Ou abro. Bom. Posso abrir o atalho primeiro. Depois eu venho no chefão. Qualquer coisa eu já venho pelo atalho. Vamos lá. Ali na frente a porta é para os esgotos. Mas ainda não vamos ali. Deixa eu só matar esse safado. Toma. Não sei se vocês estão lembrados. Mas este é o caminho para Firelink Shrine. Onde a gente encontra aquele primeiro ratinho. Olha o ratinho lá no fundo. Não dá para abrir pelo outro lado. Mas você abre por esse. E já encontra uma passagem para Firelink. Uma ligação direta. Então por que você não compraria algumas das minhas ferramentas? Eu preciso de você. Olha a cara dela. O que ela vende? Ela vende um monte de coisa que cura poison. Mas tem um item especial. Que cura toxic. Vou comprar dois desses. E o resto. Deixa eu ver. Tem umas resinas. De... De... Charcoal. E Rotten. Uma é fogo. Na arma da mão esquerda. E a outra. É... Envenenamento. O meu Hordebone. 500. E... Algumas outras coisas. Humanity. Custa 5 mil cada uma. Ixi. Tem algumas flechas aí pra gente. Beleza. Voltamos para o caminho. Para acessar os esgotos. Olha. Ganhamos um arco curto. Olha que maravilha. Valeu a pena. Antes de puxar fome. Vou pegar esse item. Largissou a velocity undead. Deixa eu organizar um pouquinho. Tirar esses itens. Vou tirar. Vou usar esse item. Bora. Tomara que tudo dê certo. Uou. Cold Pine. E tá aí o chefão. Capra Demon. Corre Gilberto. Segurar no cantinho. Tomamos uma paulada. Tentar matar os dois cachorros. E matamos dois. Vamos focalizar agora no Capra Demon. Recuperar o sangue. E vamos descer piromanci no safado. Vem com o papai. Vem com o Gilberto. Vem com o Gilberto. Só tem mais uma Fireball, hein. O negócio ficou perigoso. Esse Capri é forte mesmo. Aí. Beleza. Não tem outra magia pra usar. Então, tem que ser na arma. Subir de novo. E tentar fazer a mesma coisa. Caiu. É menos um chefão de Dark Souls 1. O Capra Demon derrotado. Ganhar umas chaves para os esgotos. Uma humanidade. E um Homeward Boni. Legal esse chefe. Legal. Gostei. Bem bom mesmo. Agora, eu não sei se eu vou direto para os esgotos. Ou vou para Firelink. Eu acho. Que eu vou direto para os esgotos. Usou a chavinha. Nada escondido. Olha só. Está muito fraca a nossa espada para este momento do jogo. Portanto, acho que no próximo vídeo eu já vou mudar de espada. Mudar de arma. Perigo. 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 Você precisa me ajudar. Cuidado para não atacar ele. Obrigado. Eu sou o Lourencius. Eu sou o Lourencius. Ou o Gregspot. Eu sou o Lourencius. Lourencius. Eu sou o Lourencius. Eu sou o Lourencius. Eu sou o Lourencius. Obrigado. governarem vocês. Agora eu vou usar o Lourencius. eu fiz um d Tem um bicho ali em cima. Tá louco pra cair. Ah! Como é que ele caiu mesmo? Vou matá-lo. Nossa! Que ira! Sai, sai, sai! Eu vou pegar o item e saí correndo. Tchau! Toma cuidado com os bichos caírem do teto, ó. Bicho do teto aí, ó. Bele! Passando deles. Matar esse morto vivo. Master Key abre essa porta. Por isso é bom pegar a Master Key logo no começo. Senão teria que pegar uma chave que tá lá pra baixo pra poder abrir essa porta. E aí? Vamos acender a fogueira do esgoto. Como o vídeo tá chegando quase a 19 minutos, 20 minutos. Eu vou terminar o vídeo por aqui, mas antes eu vou upar dois de força. Aê! E mais um de vitalidade. E aí, por que que eu upei dois de força pra chegar em 16? Para poder usar a Gravelord Sward no próximo chefão. Aí, ó. Agora eu posso usar... De boa, nas duas mãos, essa arma aí. Que é muito forte. Quase 300 de ataque, né? Oh, maldito. Olha lá, hit de 247. Bela arma mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou mesmo, não esquece de ajudar o canal. Dá um gostei. Adiciona os vídeos aos seus favoritos do YouTube. Deixa um comentário bonito. E se inscreve se não é inscrito. E sigam nas redes sociais também. Que eu criei aí faz pouco tempo. Beleza? Grande abraço. Abraço. Falou. Tchau.